Olá, estamos com vocês. Hoje mais um dia com a palavra de Deus. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da palavra. E hoje nós vamos fazer, dar um incentivo a você, porque o nosso tema é para os pais que oram pelos seus filhos. Nós estamos hoje fazendo essa programação em resposta aos pedidos que chegam aqui. Há tantas pessoas que estão ligando, mães cujos filhos estão nas drogas, que estão longe de Deus, da prostituição, em vícios, indiferentes, com problemas. E nós hoje então vemos, temos visto essa demanda, esse número muito alto de mães que estão intercedendo. Então hoje nós vamos abrir um pouco o espaço para um programa interativo. Nós vamos orar com você durante esses momentos, mas não somente orar, mas ministrar a palavra de Deus, direcionado a mães que oram pelos seus filhos, aos pais. Tem muitas passagens na Bíblia, de pais, de mães, que levaram os seus filhos ao Senhor, a Jesus, precisando de um milagre. E hoje eu sei que muitas mães que estão me ouvindo, estão precisando de um milagre. Eu creio que, eu vou falar isso no próximo bloco, porque nós estamos na introdução, mas eu tenho algo para dizer para você hoje sobre essa questão dos problemas atuais que afligem, que chamam a atenção, que tiram nossos filhos do foco de olhar para Deus, de buscar a Deus. Então hoje nós estaremos orando. Então já te convido, vai aparecer neste momento na tua tela um número. Este número é o número para contato, para você já ligar para o Ministério Abrindo a Bíblia e dizer, este é o meu pedido. E se você puder hoje, deixa o espaço para as mães. Não é que eu não quero orar com todas as pessoas, mas nós queremos hoje desafiar os pais. Se você tem um filho na fé, está passando por um problema, mas se você é avó e o teu neto não está bem, se você é um tio que cria um filho, que cria um sobrinho. Então nós estamos direcionando hoje o nosso programa aos pais, às mães, que estão lutando pela salvação, libertação, transformação dos seus filhos. Amém? Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Uma igreja abençoada, atuante e ela é uma igreja em células, uma igreja missionária também. Você verá todo o contato, o site aí na tua tela para você acessar, entrar e conhecer um pouco mais. Dentro desse contexto da igreja, nós temos muitos órgãos, um deles é a Faculdade Boas Novas. Está aí na tua tela todo o contato da FBN para cursos, matrículas e tudo mais que você precisar. Também a IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Mas eu vou te dizer algo, esse programa é um oferecimento de todos aqueles que mantêm. E esse manter é através da tua semeadura. Você está semeando a tua oferta como uma semente. E ela não volta vazia, ela dá frutos, vidas são transformadas, salvas, mudadas, edificadas pelo poder da palavra que a Boas Novas leva. E quem está então garantindo que o poder da palavra venha, sabe, está no ar? Você que semeia, você que abençoa, você que oferta. Que o Senhor possa lhe abençoar e você continue abençoando o expandir do reino. Amém? Então, eu ia falar aqui agora, que a gente vai orar no final do programa, mas a gente vai orar durante a programação hoje, tá bom? Não é só no final. No final também vamos levantar o último clamor, não é uma oração. Mas nós vamos orar também agora, começando já a colocar a tua necessidade, especificamente famílias, tá bom? Lares também, casamentos, quantos casamentos precisam de restauração. Esse tem sido, eu acho que o carro-chefe aqui dos pedidos. São filhos, casamentos, lares, esposa, esposo, restituição, amém? E é sobre isso que nós hoje vamos levantar um clamor a Deus pelas famílias e pelos nossos filhos. Vale a pena, vale a pena a gente orar e jejuar. Sabe por quê? Porque Deus ouve aquele que ora. A tua oração não é em vão. Deus está ouvindo, amém? Mas é bom quando a gente se junta, né? Ficar só um orando no seu cantinho. Quando a gente se fortalece num grupo de mulheres, de homens, juntos orando, tá bom? Estou com a minha Bíblia aqui, a gente vai estar ministrando também. E eu vou rapidamente para o intervalo, mas daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim